Olá a todas e todos, meu nome é João Gabriel, professor de sociologia, e hoje nós falaremos a respeito de mais-valia. Bom, antes de começar a minha aula, lembre sempre, né? Dê um joinha aqui, se inscreva no nosso canal, deixa o sininho ativado para receber nossas notificações, tá certo? Pessoal, seguinte, mais-valia, que conceito é esse? Onde ele surge? Por que ele se desenvolve? O que ele significa no tempo contemporâneo? Bom, a palavra mais-valia, ela também é traduzida para o termo mais-valor, tá? Então, caso você encontre algum material aí de estudo mais-valor, não tem problema, tá correto. Aliás, a tradução mais literal, um pouco mais correta, fidedigna, né? O conceito, de fato, é mais-valor, tá? Bom, o que que significa mais-valia, né? O conceito de mais-valia, ele foi trabalhado historicamente por dois grandes teóricos. Um primeiro, Adam Smith, né? Um dos maiores teóricos da economia liberal, e posteriormente o conceito aprofundado nas obras do Karl Marx. É interessante notar que a diferença dos dois autores é muito pequena na conceituação. A grande diferença, justamente, está na capacidade política um pouco mais avançada, revolucionária e crítica que o Marx vai ter sobre o conceito de mais-valia. Em outras palavras, o que o Marx vai fazer é que no capitalismo a mais-valia ou mais-valor é fundamental e ele vai estabelecer uma grande crítica a esse tipo de sistema, ok? Antes de nós começarmos, vamos dar uma definição típica mesmo do que é o conceito de mais-valia para a gente partir para os tipos de mais-valia e como isso se estabelece. Mais-valia absoluta consiste na intensificação do ritmo de trabalho através de uma série de controles impostos aos operários, que inclui da mais severa vigilância a todos os seus atos na unidade produtiva, até a cronometragem e determinação dos movimentos necessários à realização das suas tarefas. Mais-valia relativa, aumentos na produtividade resultantes e novos métodos de produção, nos quais o trabalho morto, sob a forma de máquinas, assume o lugar do trabalho vivo, reduzem o valor dos bens individuais produzidos. Essas duas definições são definições típicas. Se nós pegarmos uma equação entre a mais-valia absoluta e relativa, nós vamos chegar à seguinte questão. Dentro da escala produtiva de trabalho, a quantidade produzida de trabalho nunca é aquela que o trabalhador recebe como forma de salário. Vamos ver alguns exemplos mais práticos? Pensemos o seguinte, um trabalhador qualquer, de qualquer ramo, produz durante um dia oito horas de trabalho consecutivos. O salário que ele produz, ou que ele recebe, aliás, desse dia de trabalho produzido, nunca é equivalente ao que ele realmente produziu. Vamos pegar um exemplo bem típico aqui. O cara trabalha, então, num ramo de roupa, no ramo têxtil. E durante um dia ele produz um equivalente a, sei lá, 5 mil reais de produtos. Vejamos, essa produção dele não é destinada como parte constituinte do seu salário. O que ele recebe é uma parte específica de tudo que ele produziu. O que seria, então, a equação da mais-valia? Se nós pegarmos do ponto de vista mais básico, a quantidade de custo gerado, certo, empresarial, do capital, da fábrica, é X. Vamos pensar isso. A quantidade de salário produzida nunca pode ser maior do que a quantidade de trabalho feito. Então, vejamos, uma empresa nunca pode ter um custo salarial maior do que o que foi produzido, senão, obviamente, ela vai falir, enfim, a equação não bate. Desta equação, a quantidade de trabalho não pago, que seria, então, aquilo que foi retirado, expropriado do trabalhador, é a mais-valia. Então, vamos lá, o cara produziu quanto? 5 mil por dia? Beleza. 5 mil. Custo geral dessa produção, que ele teve? Vamos imaginar aqui uns 2 mil. Esses 3 mil reais, resultantes dessa equação, é o que nós chamamos de mais-valia, ou mais-valor. O que dá a ideia de que é um trabalho não pago. Vamos lá, se a gente pensar a respeito de que a mais-valia, então, é um trabalho não pago, então, não existe sociedade com mais-valia que tenha em si a ideia de justiça. O que o Marx tentou utilizar no conceito de mais-valia foi justamente isso, que toda relação que ocorre, o processo de mais-valia, é uma relação de exploração do trabalho. Então, diante da análise marxista ali no século XIX, inclusive a do próprio inglês e ao mesmo tempo liberal, Adam Smith, a equação de trabalho tem que ser sempre maior àquilo que o trabalhador recebe. Dentro da realidade operária, nós sabemos que a dinâmica do capital é muito volátil. Nós sabemos que uma empresa nunca tem uma margem de lucro exatamente fixa, ou igual, mensalmente. Então, nós podemos entender que, dado as dinâmicas de mudança do capitalismo, já que é um modo de produção extremamente dinâmico, as formas de extração da mais-valia podem ser variáveis. Olha na nossa leitura aí a mais-valia absoluta. Bom, pessoal, a mais-valia absoluta é uma forma de exploração do trabalho fácil de compreensão, um pouco mais simples, né? Que consiste simplesmente na intensificação do tempo de trabalho que o trabalhador possui, ou seja, aumentando a quantidade de trabalho. Então, vejamos, em época de recessão econômica, vamos imaginar que uma fábrica tem um processo, uma dificuldade de trabalho, eu aumento a jornada de trabalho, de 8, por exemplo, para 10 horas. Vamos pensar no caso do Brasil? Recentemente, nós tivemos uma discussão intensa aí a respeito do aumento do tempo de trabalho para a aposentadoria. Podemos falar que é um modelo, uma forma de exploração de mais-valia absoluta, porque nós estamos, então, aumentando a quantidade de tempo de trabalho, o que consecutivamente tende a aumentar a lucratividade do capital, certo? Então, vejamos, quando eu aumento o tempo de trabalho, eu tenho, então, a mais-valia absoluta. Isso também gera um aumento de salário, né? Porque se eu, por exemplo, recebo X por 8 horas de trabalho, ao receber 10 por 10 horas, eu tenho que aumentar a quantidade de salário. Geralmente, na época tecnológica, como, por exemplo, globalizada como nós estamos, a mais-valia absoluta, ela não é tão usual. Tendemos a criar uma outra forma de exploração que nós conhecemos como a mais-valia relativa, que já consiste em outro elemento. A mais-valia relativa é uma intensificação do ritmo de trabalho e não necessariamente do tempo. O que significa? Nós vamos investir capital, por exemplo, no que nós chamamos de trabalho morto, que é o trabalho feito pelas máquinas, né? Pela tecnologia. E nós vamos diminuir a quantidade de trabalho físico humano. Por quê? Porque é muito simples. Uma máquina não precisa receber salário. Ao comprarmos um equipamento, nós temos um investimento. Não é gasto, é investimento. E que em tão pouco tempo, devido à quantidade, né, de produção maior dessa mercadoria, principalmente dessa tecnologia avançada, nós temos o pagamento desse custo. Então, é interessante, né, como que no capitalismo moderno, nós fazemos, na verdade, nesse processo de globalização a partir do século 20, 21, uma diminuição do tempo de trabalho do trabalhador, né, em alguns setores e uma intensificação do ritmo. Exemplo, eu posso pegar um trabalhador único que recebe um salário específico e colocá-lo para exercer duas ou até três atividades consecutivas. Eu posso demitir, inclusive, uma quantidade de trabalhadores maior para que eu tenha no lugar desses vários trabalhadores apenas um que exerça essa atividade. Por isso que você escuta muito hoje, né, o mercado precisa de pessoas especializadas, pessoas multifuncionais, que fogem de muitas funções. Justamente para isso, redução de gastos, intensificação do ritmo de trabalho. Então, deixamos isso muito claro. Com a era da globalização dos anos 80, 90 para cá, tem de se aumentar a extração do que nós chamamos de mais-valia relativa, tá certo? Então, recapitulando, mais-valia é entendido como o processo de um trabalho não pago ao trabalhador, que pode ser retirado com o aumento do trabalho dele ou o aumento do ritmo de trabalho. Certinho? Nós vamos encerrar a aula pensando o seguinte. No capitalismo, sociedade que produz mercadorias e que vive da lucratividade, né, nós temos sempre que ter mais-valia. Seja para o capitalismo existir tal qual ele é, a mais-valia é um processo fundamental. Por isso que a maioria das críticas feitas à mais-valia pressupõe também uma crítica para a destruição do próprio capitalismo e a criação de um novo sistema. Mas você quer uma coisa meio polêmica, né, para ficar aqui um pouco na sua cabeça? A União Soviética, que teria sido, então, a primeira grande experiência socialista, nunca aboliu o processo de mais-valia. Então, a União Soviética seria também um tipo de capitalismo? Muitos autores marxistas defenderam essa tese, de que a União Soviética, por exemplo, seria uma espécie de capitalismo de Estado. Olha que interessante, né? Não é mais um capitalismo burguês, privado, individual, mas é o Estado na função desse indivíduo burguês. Tá certo? Vamos entender só uma simples definição do que é trabalho para Marx? Daí nós podemos encerrar nossa aula aqui bem, ó, joinha. Moçada, quem produz mais-valia? Trabalhador, certo? Marx dá uma definição de trabalho muito interessante e, ao mesmo tempo, de como o trabalho, né, ele é produzido, no caso do contexto europeu fabril, pelo proletário. Olha o que ele diz. Proletário é aquele acelariado que é trabalhador produtivo, pois produz mais valor. Isso aqui, só para a gente deixar uma deixa interessante, é o seguinte, olha, o que seria esse trabalhador produtivo, né? Por que produtivo? Porque há muitas produções, muitos trabalhos, que não é entendido como Marx como trabalhador produtivo. Olha a minha profissão. Professor, o que eu produzo não é uma mercadoria palpável, concreta. Eu produzo intelectualidade. Então eu, particularmente, diz Marx, não estaria na classe dos proletários. Eu estaria na classe de intelectuais. E é interessante também, como burocratas que trabalham no Estado, como os burgueses, não são trabalhadores produtivos. Marx dá uma grande ênfase nesse tipo de trabalhador, que é o trabalhador europeu, fabril, do século XIX. Estaria atualizado o conceito de mais-valia? Essa é uma questão a se pensar bastante, né? O capitalismo do século XXI se desenvolveu muito. Todo trabalhador realmente trabalhador produtivo? É tão necessário assim um trabalhador produtivo? Essa é uma questão que fica para a nossa aula, tá certo? Olha só, vou terminar aqui a aula agora, mas lembre-se, dê um joinha para mim. Caso tenha alguma dúvida, pode mandar um recadinho aqui e veja os nossos links na descrição, tá certo? Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.